Oi meus amores, voltei. Eu sei que eu tô sumida aqui, gente. Eu vou voltar com tudo agora, que eu tô bem empolgada. Tava assim, né? Parei um pouquinho, porque tava resolvendo minhas coisas. Tava tendo meu tempo, assim, pra resolver minha vida, né? E agora eu tô bem, assim, entusiasmada. Eu vou voltar com tudo aqui. Tô gravando muito, visitando vocês. E é isso. Mas hoje eu vim aqui falar pra vocês de um aplicativo que eu estou participando, que é o Like. Pra quem já conhece aí o TikTok e não conhece o Like, eles são, ó, os opostos. Eles são os concorrentes. Mas eu tenho o aplicativo do TikTok, mas agora eu tô muito apaixonada pelo Like. Já tem um ano que eu entrava e saía, mas não levava a sério. Só que agora eu me empolguei, gente. Aliás, eu nem gravo mais. Quem grava mais é a minha filha. E ela tem sete anos, então ela se diverte. Gente, é um aplicativo de música, de comédia, dublagem, pra se divertir, assim. Então, eu recomendo pra quem quer mudar um pouquinho, né? E outra coisa bem interessante, gente, é que o aplicativo, ele paga. Ele ganha até um dia de um por fora, vocês querem tirar uma grana aí. Então, perca um tempo, né? O aplicativo tá subindo muito, tá concorrendo assim, ó. Para, para com o TikTok. Eu não tô ganhando nada pra fazer essa publicidade. Mas eu quero compartilhar, né, as coisas boas que acontecem. A gente chegou ontem, foi seis mil followers, seis mil inscritos. Então, eu vou botar aí o vídeo. Vou tirar a música original. Mas eu vou mostrar pra vocês a comemoração que a Júlia fez. E é isso. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que funciona. Eu vou virar. Eu já gravei aqui o celular. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é meu like. Um pouquinho como é que funciona. Eu acho muito interessante. É bem fácil. Eles têm vários efeitos. Então, você se diverte realmente. Eu acho difícil uma pessoa não gostar do like depois que entra. Porque a gente se empolga. Porque cada nível que você vai subindo, ele vai te dando vantagens, vantagens. Antigamente, eu acho que pra fazer uma live. Que é com a live que você ganha dinheiro no like. Aí, você tinha que chegar ao nível 50. Mas agora, acho que com 20, você vai subindo, subindo. Chegou no nível 20, eles liberam a live, pedem autorização. Tem que ser maior de 16 anos. E tem que comprovar que é uma conta de adulto. Eles pediram pra mim o documento. Porque a minha live não foi aprovada. Porque eu não sabia. Eu pedi pra eles verificarem. E eles viram que eram crianças. Então, eles pediram meus documentos. Eu já enviei. Mas a minha live ainda tá bloqueada. Eu não posso fazer live. Mesmo assim, eu continuo postando. Os vídeos estão subindo muito. Tem alguns vídeos que estão viralizando. Então, eu tô tendo umas macetes, assim, pra viralizar rápido meus vídeos. E depois, se vocês gostarem desse conteúdo, tiver bastante like, eu venho com a parte 2. E eu vou contar a vocês como é que eu faço pra conseguir posicionar meus vídeos em primeiro, né? Muitos dos vídeos da Júlia tá em primeiro, assim, junto com o famoso. Então, é um aplicativo que tá seguindo muita gente, viu? Até o Felipe Neto. Ele tá voltando lá pro TikTok. Tá migrando a galera toda pra lá. E incentivando. Mas eu tenho TikTok. Mas eu não tenho muito like. Então, me empolgo no like mesmo. E é isso, gente. Mas os dois aplicativos são ótimos. E eu vou deixar aqui, ó. Passando aqui. Que eu gravei a tela. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é meu like. E se vocês gostaram, eu vou deixar o link aqui. Vocês vão lá visitar. E quem sabe vocês gostam. E vai me visitar quando eu estiver fazendo live. Pra mandar um monte de presente. Que é com os presentes. É que a gente troca por dinheiro. Então, é dinheiro que fala. E divertimento também, né? Então, fique aí com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é o like. Um pouquinho como é que funciona. Vem comigo. Então, gente. Aqui é minha página principal do like. Vocês podem ver aí. Que eu tô na posição 17 na Itália. E esse é os vídeos da Júlia. São vídeos bem curtinhos. Geralmente são 15 segundos. O que é muito bom. Os vídeos são muito fáceis de editar. Ele tem vários efeitos. Que você pode estar utilizando. E se ficou muito bom o vídeo. E se tiver muito like. Ele vai pro popular. Viraliza. E aí fica mais fácil. Pra subir de nível. E ser liberada live. Que é o que importa. Aqui tem a classificação. Itália. A Júlia está entre o número 17. O máximo que ela chegou foi o número 12. E estava muito próximo pra ficar entre os 10. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês. O vídeo que ela pegou mais visualizações. Tem mais de 9 mil visualizações. Mais de mil likes. Então, foi uma grande satisfação ver que o vídeo foi pra posição. Entre os recomendados. Entre os recomendados. Pois, quanto mais está entre os 10 primeiros. Fica bem visível. E o bom que ele tem um engajamento que pode levar pra outras redes sociais. Principalmente o Instagram. Aqui, gente. Eu estou com o privilégio. Os níveis. Estou no número 45. E quando chegar a 50. Já é bastante avançado. E aqui são as lives. Que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Como funciona a live. Que não é muito diferente do YouTube. Mas eu quero mostrar na prática. Como é que eles recebem. Pra vocês verem. Então, o lance aqui. É ela ganhar presente. Pra transformar nesses feijãozinhos aqui. Como vocês podem ver. E aí, depois ela troca. Então, aqui o pessoal começa a mandar presente. Bastante presente. E aí, né. Você também. Quando você mandar muito presente. Você fica no top. Assim, você ganha coroa. O que tem suas vantagens também. Pra mandar presente. A gente tem que recarregar o cartão. O PostPay. O Paypal. Eu não sei. Vários cartões aí. Que eles aceitam. E aí, você pode recarregar pra mandar presente. E quem faz a live. Recebe os presentes. Então, é aquela troca, né. De divulgação a pagamento. E é isso. Eu já fiz essa recarga. Pra virar fã. Você tem que pagar. Então, cada pessoa que tem uma live. Tem aquela... A parte que você pode ter seus fãs. Pagamento. O recebimento de presente. Eles colocam metas. E cada meta. Você tem que mandar mais presente. E são vários presentes. De vários valores, gente. Então, eles ganham muito com esse negócio de live. Então, aqui tem algumas meninas que já estão fazendo fama. Essa menina é Alana Cabral. Ela é atriz da Rede Globo. Eu nunca vi nada. Nenhum trabalho. Mas tinha escrito, né. E aí, eu já estou curtindo. Já estou fazendo vídeo. Já estou dando like pra ela. E aí, os vídeos, se ficarem no topo. Fica visível até pra outras pessoas. Então, eu acho bem interessante esse método das pessoas comuns se aproximarem dos artistas. E vice-versa. Então, aqui temos também a Júlia Benite. Que é a Mônica. Do filme Turma da Mônica. Estamos seguindo a ela e toda a turma. E a maioria das vezes, eles curtem os nossos vídeos. Curtem vídeo de várias pessoas comuns, assim. Que não é da mídia. Então, isso é bem interessante. Essa troca, né. De carinho simultâneo de ídolos com seus fãs. E está mais próximo. E é isso, gente. Esse é um dos vídeos que também consegui posicionar. Pra ficar entre os primeiros. A Júlia está bem visível nesse vídeo. Então, cada vez que um fã entra lá. Vê que tem outros vídeos. Eles querem assistir. E é a maneira que eu consigo viralizar. É isso que eu quero passar pra vocês nos próximos vídeos. Dando as minhas dicas. Como eu faço. Comigo funciona desse jeito. E quem sabe, pode ajudar vocês também. Que querem iniciar nesse novo mundo aí. Nessas novas plataformas. Que está trazendo alegria pra muitos. Grandes e pequenos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu like. E se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal. E se inscreve aqui no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto